A Universidade Federal do Maranhão anuncia a abertura de um novo concurso público. As inscrições devem ser realizadas a partir do dia 10 de abril de 2023 a 9 de maio de 2023. O concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.